E aí, designer faixa preta, show de bola? Maravilha contigo, maravilha comigo. Então, vamos à aula de hoje, que é como encontrar painéis do Premiere que de repente desapareceram. Segue só na aula comigo aqui, na tela do Premiere. Imaginamos que tu abre o Premiere algum dia, isso aqui tá tudo fechado, tá? Vai ter vários painéis desaparecidos. Pra começar, como que a pessoa fechou esses painéis? Olha só, tá vendo que tem três pontinhos aqui, chamado menu contextual, menu suspenso? Todo painel vai ter esses três pontinhos aí, o menu suspenso, tá? Então, por exemplo, painel informações. Tu clica nesses três pontinhos, fechar painel. Fechei esse painel. Aí tem um painel programa aqui, tá? Fechar painel, também fechei. Aí tem esse outro painel aqui, que é o origem. Fechar painel, também fechei, tá? Aí tem outro painel aqui, que é o projeto, onde eu importo, né? O painel onde eu importo os meus arquivos de trabalho. Tem aqui, fechar painel também, tá? Ou seja, de repente tu tá fazendo um freela, pegou um computador de alguém, numa agência, numa produtora. E tu encontra a parada desse jeito aqui, toda bagunçada. Aí tu vai lembrar o seguinte. Puts, tá fácil. Tá fácil por quê? Porque vi uma aula lá no canal Designer Faixa Preta, que o Ney ensinou como que restaura os painéis, tá? Então, como que a gente faz pra rotar os painéis? Eu venho aqui, ó. Menu Janela. Área de Trabalho. Tá? Eu pego o espaço de trabalho que está sendo usado aí. E venho aqui, ó. Redefinir o layout salvo. Tá? Eu não posso clicar nisso aqui. Se eu clicar em salvar como nova área de trabalho, eu estarei salvando o meu espaço de trabalho desse jeito aqui, com os painéis fechados. Ao contrário, eu clico aqui, ó. Redefinir o layout salvo. Ele vai voltar ao que era, tá? Então, aqui, ó. Todos os painéis voltaram. Tá? Aqui, ó. Por que esse aqui não voltou? Porque simplesmente a sequência não tá aberta. Se eu abrir essa sequência aqui, ó. Isso aqui é uma sequência. Tá ali o painel. A sequência. E tá aqui o... O vídeo. Né? O painel programa. Show de bola? É isso que eu queria te mostrar. Como que tu faz pra restaurar painéis? De repente, até... Tu até quer fechar um, ó. Muitos painéis aí na tela. Metadados. Eu não uso esse metadados. Então, eu clico nele. Clico nos três risquinhos aqui, ó. Eu falei três pontinhos antes. Tá errado. É três risquinhos. Fechar o painel. O que mais que eu não preciso? Ó. Bibliotecas. Não uso. Tá vendo os três risquinhos? Que é o menu. Fecho. Tá? Informações. Fecho também. Tá? Se eu precisar restaurar isso. A sua origem. Lembra. Janela. Área de trabalho. Redefinir o layout. Salvo. Clico. Já era. Show de bola, designer faixa preta. Curtiu essa aula? Então, curte a nossa página designer faixa preta. Curte também o nosso canal lá no YouTube. Designer faixa preta. Show de bola. Valeu. Quero te ver no próximo vídeo. Tá combinado? Olha lá, hein. Valeu. Tchau. 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 Tchau.